O estresse é uma das coisas que mais dificulta o sono de qualidade. Como o empresário maneja o estresse? Pasmem que a excelência é chata. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, um podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Aline Decker. Meu nome é Rogério Valentim. Meu nome é Eslin Della Nogari. E eu sou Marcelo Germano. Show de bola. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, que a gente já está com esse podcast gravado, não, agendado há bastante tempo para acontecer. Então está todo mundo muito animado. E dizer que os eugênios aqui estão esperando por esse dia também. Tinha bastante eugênio assim, ai, Wesley, vem quando? Tem um monte de RD ali, né? Tem, tem bastante gente que acompanha o teu conteúdo. Então, assim, estamos muito felizes de que você está aqui hoje. E quem é esse convidado, né? É o Eslin Della Nogari, empresário, psicólogo, neurocientista e fundador do Reservatório de Dopamina, que é carinhosamente chamado de RD. Mas ele já vai explicar um pouquinho mais o que é isso, como é que funciona. Mas, para falar para vocês, comandante, é muito especial esse episódio, porque a gente vai falar muito sobre domínio pessoal, que é um assunto que a gente vai trabalhar bastante hoje, só que num outro ponto de vista do que a gente já trouxe aqui. A gente já falou bastante de domínio pessoal, mas a gente vai trazer numa outra ótica, que talvez seja uma ótica que vire a chave para muitos empresários. Que vire a chave, aquela chave que faltava para alguns empresários realmente criarem rotinas e hábitos de sucesso. Mas, antes da gente começar esse bate-papo, eu quero passar a palavra para o Marcelo, para explicar por que o Marcelo quis trazer o Wesley para cá. Por quê? Eu queria fazer terapia, né? Eu falei, o melhor jeito de fazer terapia... A melhor forma! Convida o cara que é top hoje e manda fazer podcast aqui, e a gente vai se tratar aqui. Deixa eu contar como eu conheci o Wesley e por que surgiu isso daí. Eu estava num evento do Eco 100, que é um grupo comandado lá pelo Joel Jota, e eu estava batendo papo com o Ivan Moré. E aí, naquela época, eu estava lendo o livro O Código do Talento. E eu comecei a conversar com ele, e aí, enfim, o assunto foi para um lado, e eu comecei a falar, não, é porque tem um negócio da mielina, e comecei a falar com ele, ele falou, cara, eu fiz um podcast com o Wesley Della Nogari, e... é Della Nogari mesmo, eu sempre erro o nome. Não, está certo, está certo. E, cara, ele fala bem disso daí, não sei o quê. E eu peguei e falei, como que é? Aí eu fui procurar quando eu olhei, o Wesley morava em Florianópolis, né? E ele me seguia. Aí eu segui, mandei uma mensagem, convidei ele para comer um churrasco em casa, e desde então a gente ficou amigo e vem conversando sempre. E o Wesley, ele atende muitos empresários, muitos empresários. E aí, num ano cheio de turbulência, não é num ano não, é desde 2020, por conta de pandemia, muita turbulência, muita pressão, muita coisa acontecendo, a saúde mental das pessoas está indo meio que para o buraco, e o dono de empresa que lida com muita pressão, chega a hora que ele sucumbe, né? E, teoricamente, são pessoas que não teriam do que reclamar da vida do ponto de vista de ter atingido um patamar de sucesso, mas eles sucumbem e perdem para ele mesmo. Então, isso daí se encaixa no nosso tema domínio pessoal. Queria entender um pouquinho aqui do Wesley como isso funciona, né? Porque os grandes empresários... E eu estou falando grandes empresários porque você atende grandes empresários, famílias muito ricas dentro do teu portfólio do cliente, e chega um momento que esses caras sucumbem. Por que esses caras sucumbem? Bom, antes de mais nada, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela recepção. Para quem não me conhece, então, eu me chamo Wesley Ndelanogari, eu sou psicólogo de formação e fiz mestrado e atualmente estou finalizando meu doutorado em neurociências na Universidade Federal de Santa Catarina. Nesse período, eu comecei a falar mais na internet, então muitas pessoas acabaram se interessando pelo que eu falo e, consequentemente, vinham muitas pessoas para a minha clínica. Hoje eu tenho uma clínica com 30 psicoterapeutas. É bem interessante porque na pesquisa interna que a gente fez, é 60%, 40%, 60% das pessoas vêm buscando... 60% das pessoas estão ruim e querem ficar normal ou melhor e 40% do nosso público hoje são pessoas que se consideram e de fato não têm diagnóstico e querem melhorar. Então, para o pessoal de casa que muitas vezes tem algum tipo de tabu ou preconceito com a psicoterapia, que por muitos anos realmente sempre teve, é coisa de louco, é coisa de não sei o quê, e, na verdade, primeiramente eu gostaria de usar o espaço para quebrar esse tabu de que hoje a gente tem vários tipos de intervenção psicoterapêutica. Então, quando você fala assim, eu vou ao psicólogo, tem que ter uma vírgula depois disso. Mas qual tipo de psicólogo? Tem psicólogos que são considerados mais psicanalistas, que basicamente são mais subjetivistas, que é aquele psicólogo de filme, que o paciente fica deitado num sofazinho, que é o divã, e fica falando e o psicólogo anotando num caderninho. E tem os psicólogos que são os que trabalham na minha clínica e são de uma vertente chamada cognitiva comportamental. O famoso TCC. TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, que é uma psicoterapia mais ativa, com plano de ação, com modificação de crenças, com implementação de novos hábitos e de rotina e tudo mais. E essa especificamente olha muito para o que a neurociência encontra nos achados e em estudos científicos para implementar na prática clínica para auxiliar o paciente, o cliente. E isso permite com que hoje, graças à divulgação do trabalho, muitas pessoas vêm até a clínica para tentar aumentar a sua performance na medida em que melhora o seu sono, na medida em que melhora o seu manejo de estresse, na medida em que melhora a sua regulação emocional, na medida em que melhora ou diminui os seus comportamentos impulsivos. E isso, consequentemente, o desfecho é sempre positivo, inclusive para a empresa, na tomada de decisão, na interação com os colaboradores, na decisão estratégica, na visão estratégica, etc. Então, dito isso, respondendo a sua pergunta agora, o que a gente percebe, Marcelo, é que até vocês comentam muito sobre... Aliás, devo falar aqui antes de mais nada, eu sou fã do podcast de vocês. Que chique! Escutei, sim, acho que eu comecei lá do 1 e fui vindo, assim, acho que eu estou hoje, devo estar no 90, 90 e poucos assistindo todos. Que massa! Escutando, toda manhã eu escuto, então, de fato, ajuda muito, ajuda muitas pessoas que eu conheço. Então, parabenizo, aproveito para parabenizar vocês. Obrigado, obrigado. E vocês falam muito sobre isso, né? Na medida em que o profissional ali, o empresário, começa a ter uma empresa muito centralizada nele, você começa a ter pressões externas que ficam modulando o seu comportamento e gerando uma disfunção dele. E eu peço ao pessoal que está em casa um pouco de atenção nessa parte que eu vou falar a partir de agora, porque eu acho que isso é particularmente importante para o público, principalmente para quem é empresário. Se você... E aí eu peço desculpas que estou entrando um pouco até na área de vocês, mas falando mais do comportamento humano. Se você está no centro de um determinado fenômeno e você precisa decidir o que vai acontecer em volta e só você pode decidir o que vai acontecer em volta, o seu comportamento fica muito modulável pelo que está acontecendo em volta. Então, é aquela pessoa que está parada no dia e vem um monte de coisa que você tem que resolver, responder, 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 toda hora pipocando um monte de incêndio para apagar. E o nosso comportamento é muito modulado por estímulos externos. WhatsApp, reunião, o cliente, o fornecedor, demandas. E se você não tem uma certa forma de blindagem em volta disso, realmente você fica indefeso. E reativo, né? E reativo. Mas aí a pessoa que está ouvindo pode falar assim, não, mas eu lido bem com isso. É que tem coisas que não são negociáveis no sentido psicológico. Você não consegue negociar com muita demanda vindo. E beleza, você pode ficar dois, três, quatro dias conseguindo manejar aquilo. Mas aí vai ter um dia que vai ter uma briga familiar. Ou vai ter um dia que você vai estar privado de sono. E a gente sabe que privação de sono diminui o nosso controle emocional, diminui o nosso freio emocional. A gente fica mais impulsivo, mais reativo, mais estressado. O limiar fica mais baixo, como se ficasse... Se queimou do sol, uma encostadinha já dói. E aí, eventualmente, beleza. Você está sustentando aquela carga de demanda e aquela carga de estresse. Mas, eventualmente, as suas defesas diminuem. E aquela mesma carga, que não necessariamente aumentou, encontrou agora um organismo psicologicamente mais frágil. E o desfecho final disso pode ser você ter uma explosão, ou tomar uma decisão errada, ou falar uma coisa que não deveria para um colaborador seu de confiança, e ferir a confiança dele, etc. Eu acho que, particularmente, para o empresário, isso deve ser um grande ponto de atenção. Porque, meu, é normal. O empresário acorda de madrugada. Eu falo isso em primeira pessoa, porque eu já fiz isso, sei lá, centenas de vezes. Você acorda no meio da madrugada com o coração acelerado. Porque é muita coisa na cabeça. A gente, às vezes, não tem o hábito de descarregar as coisas, colocar no papel para tirar da cabeça. E aí acorda com o coração palpitando. E isso acontece com muita frequência. Principalmente nos momentos turbulentos e de dificuldade. Acorda com a sensação de que não estava dormindo. É. E aí você fica com... E assim, isso é importante deixar claro para a galera que está assistindo. Uma das coisas que a gente mais sabe hoje, do ponto de vista neurocientífico, dos achados atuais da neurociência, até tem um livro que eu adoraria indicar para o pessoal ler. O livro chama Por Que Nós Dormimos. Eu comprei. Você me indicou, eu comprei. Um maravilhoso livro Por Que Nós Dormimos, de um sujeito chamado Matt Walker, que é o maior neurocientista hoje que estuda sono no mundo. Ele escreveu um livro, é muito bacana, é muito... Mostra os experimentos dele. Nunca nem ouviu falar dele. Muito bom. Muito bacana. Se você ler esse livro, eu prometo para você que você, a partir dele, nunca mais vai negligenciar seu sono. Porque os dados que ele mostra ali, inclusive ele cita várias pesquisas feitas dentro de empresa, mostrando o ônus que é para uma empresa quando os colaboradores não dormem bem. A americana adora fazer esses cálculos. Imagina uma empresa que trabalha com carros na rua. Imagina uma empresa que tem os colaboradores que trabalham com máquina pesada. Você ter um colaborador que dorme mal, que é privado de sono, que, por consequência, reduz o sistema atencional dele, aumenta drasticamente a chance de acidente, por exemplo. E isso, obviamente, vai acabar no bolso da empresa, no caixa da empresa, como um ônus. Então, esse livro é maravilhoso. E hoje a gente sabe que se você fica privado de sono, você tem diversos tipos de malefícios do ponto de vista cognitivo, emocional, etc. Então, claro, você tem que, dentro da sua organização empresarial, ter algum tipo de, ou pelo menos o máximo possível de blindagem. Ter pessoas que você confia, ter bons sistemas de monitoramento de meta, anotar o que você está com dificuldade, verbalizar isso para as pessoas que você confia, para socializar o problema e as pessoas verem, não, mas realmente tem uma solução aqui e ali e não ficar com aquilo dentro de você, como você comentou. O Henslen, você falou isso daqui, e aí me remeteu a vários estudos que eu fiz. E um dos livros que eu gosto muito é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Gosto muito desse livro, Psicologia Positiva. Inclusive, a gente fez o método Kumbuka. Todos os colaboradores aqui do IAG, os IAGN, todos leram esse livro. E tem uma parte... Todo mundo leu aqui, eu já li esse livro três vezes. Tem um capítulo que eu já li umas cinquenta, que é o Círculo do Zorro. Tem um capítulo do livro que chama O Círculo do Zorro. E ele fala uma coisa interessante. Ele fala do sequestro límbico. Então, é quando a gente tem duas partes no cérebro, onde processa a emoção, que é no... Depois eu quero que você explique isso, que é no sistema límbico, e onde se processa a razão, que é no córtex pré-frontal. E, teoricamente, as pessoas, para performarem, para interagirem com os outros seres humanos, elas precisam utilizar mais a parte do córtex pré-frontal do que o sistema límbico. E ele fala, no livro, que tem um negócio que se chama sequestro límbico, quando o sistema límbico toma conta. E ele fala que os gestores ou líderes que, enfim, acabam sendo acometidos do sequestro límbico são os que têm piores... O que o time... O gestor tem um problema, porque ele tem o sequestro límbico, e o time é o time que tem o pior resultado. Por isso que eu falo, o time é reflexo do líder. O liderado é reflexo do líder. A empresa é um reflexo do dono. Se o dono não está funcionando, se ele não está atuando de maneira funcional, consequentemente, a performance do time cai. A gente vai falar de alta performance aqui. Mas explica esse negócio do córtex pré-frontal, do sistema límbico, quando a emoção sequestra a razão. O que é isso? Antes de falar isso especificamente, vou indicar outro livro aqui. Chama Social. Eu não sei se tem em português esse livro. É do Matthew Lieberman. Não lembro se é Matthew Lieberman, mas é Lieberman o sobrenome dele. Ele é um cara que estuda neurociência social. E ele tem uma frase muito fantástica, que ele diz o seguinte, o cérebro é uma instituição em rede. O meu cérebro, nesse exato momento, está conectado com o cérebro de vocês. Então, eu estou mais inteligente agora. É, e o cérebro das pessoas que estão ouvindo em casa estão conectados com o nosso. Pensa, se a gente... Então, as pessoas estão mais inteligentes agora. Exatamente. Pensa assim, se a gente conta uma piada aqui... Se a gente conta uma piada aqui e alguém rir lá, significa que a gente influenciou o cérebro daquela outra pessoa a produzir um humor. O cérebro está conectado. Sempre. É uma instituição. É como se tivesse uns fios aqui conectando nós. Bom. Tá? Bom, bom. Então, vamos imaginar... Vamos parar com essa ideia de que o cérebro... Quando terminar isso aqui, eu vou ter que ir para a terapia. Vai mesmo. Já está tendo café na água. Já ia botar café na água ali. Ixi, deu um tchutchinho. Mas isso é muito interessante. O nosso cérebro é uma instituição em rede. A gente, de fato, está conectado. E se você tem um líder, se você tem um gestor que está numa frequência alterada, aquilo ali estressa todo mundo em volta. Não tem como não estressar. Ninguém está blindado. A gente... Nós somos sociais nesse sentido. A gente socializa nossas emoções. Dito isso, o que esse capítulo do livro O Jeito Harvard, Ser Feliz, falou é o seguinte. O sequestro límbico, né? Para ser bem didático para o pessoal em casa. Vamos dividir o cérebro em duas grandes partes. Vamos chamar o córtex pré-frontal, que fica atrás da minha testa aqui. Exatamente atrás da minha testa, chamamos de córtex pré-frontal. Essa região, a gente pode chamar ela didaticamente de área emocionalmente fria. E o sistema límbico, que fica mais ou menos na altura das minhas orelhas, bem no meio. Então, imagina a minha orelha aqui, bem no meio, lá na meiuca do cérebro, vai ter o que a gente chama de sistema límbico, que é um conglomerado de regiões, incluindo a amígdala, não são as da garganta, amígdala do cérebro, hipocampo, enfim, um monte de nomezinho que vocês não precisam saber, que juntos chamamos de sistema límbico. Lá, são as áreas emocionalmente quentes. O que significa isso? Se você está estressado, funciona igual uma gangorra. Se você está estressado, o córtex pré-frontal que está aqui desliga, no caso para cima, a gangorra venceria para baixo, enfim, é como se fosse um cabo de guerra. Se você está estressado, o córtex pré-frontal desliga e a amígdala liga. Se você está num momento de racionalidade, uma conversa num âmbito racional, planejamento, execução, córtex pré-frontal, a melhor definição que eu já li do córtex pré-frontal foi de um sujeito chamado Robert Sapolsky, um professor de Harvard, de Stanford, que ele diz o seguinte, o córtex pré-frontal é a região do cérebro que faz a coisa difícil quando é a coisa certa a fazer. Isso é córtex pré-frontal. Então você tem um sorvete e um brócolis, você está de dieta. Qual é o certo a fazer? Comer o brócolis. E qual é o mais difícil? Comer o brócolis. O mais difícil é comer o brócolis. Fácil é comer o sorvete. É, eu como o brócolis muito facilmente. E o sorvete também. É, mas assim, entendeu? Então, o córtex... Facilita. É, o córtex pré-frontal é a região do cérebro que faz isso. É tipo assim, o que é o certo, mesmo sendo difícil, é isso que eu vou fazer. Isso é córtex pré-frontal. A dieta, ler um livro mesmo sem ter vontade, chegar no horário mesmo sem ter... Está cansado. Ir à academia mesmo sem ter vontade. Planejamento de ler, não sei. Isso é córtex pré-frontal. O sistema límbico, ele é o que faz o que é bom, rápido, prazeres rápidos, emoções rápidas. É o sistema de luta ou fuga que vai te gerar estresse, que vai responder reativamente as coisas, etc. Então, eles são como se fosse... É muito difícil você ser uma pessoa só pré-frontal. Aí você vira uma pessoa extremamente difícil de conviver. Tem pessoas que têm uma personalidade mais frontalizada, digamos assim, mais pré-frontal. É aquela pessoa que, se você fala assim, daqui 62 dias, contando a partir de hoje, eu vou estar na tua casa às oito da noite pra jantar. Você nunca mais fala com essa pessoa, você nunca mais lembra ela, daqui 62 dias ela vai bater na tua casa às oito horas da noite, pontualmente. Essa é uma pessoa frontal. Levou a sério, né? A pessoa é metódica, é na risca. Mas é lógica também, né? É mais lógica. A lógica se processa no córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal é isso, planejamento. Se, por exemplo, eu falo pra você assim, Marcelo, eu quero que você vá ao mercado e eu quero que você compre abacate, melancia, abacaxi, prego, farinha e uma vassoura. E uma que boa. Se eu pedir pra você memorizar isso, se você usar o seu córtex pré-frontal, provavelmente você vai organizar essas informações conforme as regiões que essas coisas se encontram no mercado. Então você vai agrupar todas as frutas juntos, os materiais de limpeza juntos, os itens de prego, de mercenaria juntos. A pessoa que tem uma dificuldade, se você lesiona o córtex pré-frontal de uma pessoa, ela não vai conseguir fazer essa organização. Ela vai abacate, prego, vassoura, ela não vai conseguir agrupar, ela tem uma dificuldade de planejamento. O córtex pré-frontal a gente chama de região de planejamento, região de organização, estratégia, etc. O sistema límbico, que é essa região emocionalmente quente, ela é uma região que imagino que esse nome que esse autor deu de sequestro límbico, é quando a pessoa fica desprovida do racional. A pessoa fica muito mais emocional. E aí tem umas coisas que colaboram pra pessoa ser mais emocional do que racional. por exemplo, falta de rotina, que é o que a gente chama de ciclo circadiano. Se você não tem o seu ciclo circadiano, que depois se você tiver interesse a gente pode falar mais, se você não tem o seu ciclo circadiano ajustado, o cortisol, que é o hormônio do estresse, conhecido como hormônio do estresse, o cortisol tem duas formas que ele é liberado. tem um eixo no seu cérebro. Eu vou falar uns nomes agora que parecem uns palavrões, mas vocês não precisam saber disso, pessoal que está ouvindo aí. Eixo hipotálamo pituitária adrenal, eixo HPA. É o eixo que libera cortisol. Como é que esse eixo libera cortisol? O hipotálamo, que é como se fosse uma ervilha, lá no meio, mais ou menos um pouco pra baixo da orelha, lá no meio do cérebro. O hipotálamo, ele libera um hormônio que vai até a sua pituitária, que libera outro hormônio que viaja pela sua corrente sanguínea até acima dos seus rins e manda liberar o cortisol. O hipotálamo, ele manda liberar cortisol em duas situações. Quando você está estressado, você está estressado, ele começa a se estressar, você medir o seu cortisol sanguíneo, ele vai estar subindo. O adrenal dispara. É, o adrenal dispara, é adrenalina, você começa a ter tacardia, começa a ficar ansioso, estressado. E o segundo ponto que libera cortisol é o ritmo circadiano. você tem uma pulsação natural de cortisol durante o dia. De manhã é para ele subir um pouco e de noite é para ele começar a descer. Se o cortisol sobe de noite, no momento que era naturalmente para ele estar caindo, você perde o sono. É por isso que quem se estressa de noite perde o sono. Porque o cortisol inibe a produção de alguns hormônios do sono. Então, de noite você não pode se estressar teoricamente. Se você tem uma rotina toda desajustada, para começar o seu cortisol já vai estar bagunçado. mesmo se você não estiver estressado. Então, quem não tem rotina quimicamente no corpo é como se ele estivesse estressado. É louco isso, né? Eu gosto de falar a rotina te liberta, mas eu nem sabia disso. Agora eu vou falar a rotina te deixa saudável. Se você não tem rotina, fisiologicamente é como se você estivesse estressado sem a percepção do estresse. Então, é quase como se você tivesse um estresse silencioso andando no seu corpo. Então, pelo amor de Deus, tem uma rotina. Isso é perigoso. É perigoso. É perigoso. Inclusive, o Matt Walker nesse livro ele fala bastante de ciclo circadiano. Ele diz assim, a pessoa que tem um ciclo circadiano desajustado, o que significa isso? A pessoa dorme num horário diferente todo dia. Então, tem um dia que dorme às 10, tem um dia que dorme às 11, tem um dia que dorme e o que vocês estão... Eu tô aqui, ó. Não, eu tô... Eu vi a minha expressão... Tá tipo rezando para não fazer as coisas escolas de rotina. Tu viu a minha expressão e eu disse, ó, isso é perigoso, né? Eu tô aqui agora, né? Tudo bem? Tá bom? É, e aí a pessoa um dia dorme umas, duas, aí outro dorme até mais tarde, até... Então, isso é uma coisa, é um marcador que dificulta o ciclo circadiano. Se você faz atividade física, tente fazer sempre no mesmo horário ou próximo ao mesmo horário porque isso ajuda no ciclo circadiano. Alimentação, tenta fazer sempre no mesmo horário que ajuda no ciclo circadiano, mas principalmente o que mais ajuda no ciclo circadiano é, por incrível que pareça, exposição à luz natural de manhã. É o... Não tem. Eu já tive paciente, Marcelo, que foi tratada no Einstein com insônia crônica. Deram óculos laranja... Eu uso. O meu é branco, mas eu bloqueei a luz azul. Óculos laranja, fez polisonografia, dormiu lá no Einstein com um monte de cabo na cabeça e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, fez um monte de coisa, mas melatonina, suplementou não sei o quê e fez não sei o quê e tomou remédio X e fez manipulado. Entrou no RD, assistiu a aula 007, como dormir bem, um guia completo. R$29,90 por mês, assistiu a aula 007 e na aula eu sou muito claro. Eu falo, pessoal, eu explico a neurofisiologia. Esse hipotálamo, vou falar um monte de nome estranho, vocês não precisam saber. Esse hipotálamo tem genes lá dentro. Deu o prêmio Nobel em 2017, fisiologia e medicina. Esse hipotálamo tem genes lá dentro. Olha que louco. O gene que, com certa, com pouca criatividade, os pesquisadores deram de nome de clock, gene relógio. Esse gene, olha que interessante o funcionamento dele, cara. Ele produz uma proteína, gene ali, a maquinaria da célula produz uma proteína. Durante o dia, essa proteína começa a encher a célula. A célula começa a ficar gordinha, cheia de proteína dentro. E quando atinge um pico de produção ali dentro, o próprio gene identifica que encheu a célula e manda parar de produzir ele. Entendeu? Entenderam? Feedback negativo. Então, o gene produz, 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 enche a sala aqui. É como se enchesse a sala de bolinha. Uma hora vai estar tão cheia de bolinha que o botão na parede que manda parar de produzir bolinha vai ser apertado pelas próprias bolinhas que encheram a célula. Então, vai parar de produzir bolinha até que elas escoam tudo pra fora. Isso acontece em 24 horas. É por isso que o ciclo circadiano tem 24 horas no nosso organismo. O nosso corpo funciona em ritmos de 24 horas naturalmente. Tá? A pessoa que não respeita esse processo, que não facilita esse processo e que fica trocando isso pra lá e pra cá, ela já vai ter diversos malefícios a nível de sistema nervoso central, a nível atencional, a nível de memória, a nível psicológico, etc. Então, assim, acho que o cuidado do ciclo circadiano é uma das primeiras coisas que o pessoal tem que ter com rotina. E aí, a luz natural, porque você falou pra mim, né? E a luz natural... Marcelo, uma coisa simples. Marcelo, toma café da manhã na varanda. Perfeito. Toma café da manhã na varanda porque você pega a luz natural. Agora, olha que louco, bem lembrado, não tinha fechado esse raciocínio. Beleza, o gene produz em 24 horas, mas como é que ele sabe qual que é a hora que é pra começar? Quem que aperta o botão primeiro pra começar a produzir as bolinhas na célula? A luz natural. A luz natural. Quando a luz natural bate na sua retina, ela viaja por um nervo, por um conjunto de axônios, que são partes de neurônios de células do seu cérebro, viaja até lá. É como se você tivesse um relógio no seu cérebro. De fato, você tem. Gênes Clock, deu um prêmio Nobel pros caras em 2017. Pode botar aí no Google. E o relógioeiro é a luz natural. Então, de manhã, se você acorda sete da manhã, oito da manhã, e você fica no seu quarto, ou na sua sala, na empresa, ou qualquer coisa, com todas as janelas fechadas, e você só sai e vê luz natural no almoço, o seu corpo meio que entende que você acordou no almoço. e aí, o que vai acontecer? De noite, você não vai ter sono, mesmo você estando exausto, porque o seu reloginho começou a trabalhar meio-dia. Então, você vai ter sono lá depois da meia-noite, mesmo você estando trabalhando desde cedo. Então, o seu cérebro, ele começa a funcionar quando você se expõe à luz natural, de manhã, e não interessa se você está acordado ou não antes. Você tem que se expor à luz natural para falar assim, começa a produzir. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui. Por exemplo, eu acordo... Tão simples, né? Eu acordo às seis, porque eu treino seis e meia, eu tenho essa rotina. Todo dia às seis, eu levanto, seis e meia, eu estou na academia treinando. Mas, normalmente, isso eu ainda estou dentro ou de uma luz natural, de uma luz artificial. Eu chego no quarto, acendo a luz, faço meu pré-treino ali, desço para a academia, estou sempre debaixo de uma luz artificial. Por mais que tenha janela lá na minha academia, o que ilumina a academia é uma luz artificial. E aí, eu saio da academia, agora eu estou tomando o café da manhã na varanda, né? Mas, quando eu não tomava? Eu tomo meu café da manhã, desço, pego o carro, estou dentro do carro, venho para o escritório e fico o dia inteiro do escritório. Hoje, hoje eu venho a pé justamente para ter exposição à luz natural. Então, venho de manhã a pé, é da minha casa até aqui, dá 14 minutos, então eu venho a pé e volto a pé. De carro dá 10, a pé dá 14, sabe? Olha só. É melhor vir a pé, né? Eventualmente, dependendo do dia, previsão de chuva ou muito em cima da hora, eu vou de carro. Mas, quando eu faço essa rotina, eu saio, vou para a academia, entro no carro, venho para o escritório, aqui no escritório é luz artificial, a nossa janela, por acaso, fica sempre, a cortina está sempre levantada, né? Isso aqui, já avisou para o meu organismo ou sair de carro ou entrar no escritório e a cortina está levantada, já avisou para o meu organismo, aí, começa ou ainda não? Assim, a luz artificial não é suficiente, tá? O que vocês podem fazer, o pessoal que está em casa também, você pode baixar um aplicativo no telefone chamado Lux, é só botar no story, L-U-X, Lux é a unidade de medida, tipo volts para a eletricidade e para a luz é Lux. Você bota ali, se certifica que está na câmera, configurado dentro do aplicativo na câmera de trás e bota na frente do seu rosto e pede para medir. Então, o que está vindo até o seu rosto, a câmera vai detectar e ele vai te dar um número. Uma luz artificial, essas luzes de teto assim, ele dá mais ou menos uns 300 Lux, 350, 500 Lux se for, essas de estúdio, talvez dê um pouco mais. Mas normalmente luz de casa uns 300 Lux. Você precisa, para avisar o seu corpo que de fato começou o dia, a exposição de 20 a 25 minutos a mais ou menos uns 3 mil Lux. E isso só quem te dá é luz natural. Mesmo um dia nublado, vai te dar uns 2 mil Lux. Se você pega um sol, tipo vir caminhando ali, se tiver um dia ensolarado, é 10 mil, 12 mil Lux, aí é mais que o suficiente. Depois você não precisa. À tarde você tem o que a gente chama de janela morta. Então não adianta. À tarde o seu corpo já não é mais tão sensível. Você tem uma janela de oportunidade no período da manhã. Entre as 7, 6, 7 até umas 10 ali, você tem que fazer essa exposição. Quanto antes e sempre no mesmo horário você fizer, melhor para o seu organismo. Ele vai... É como se fosse uma inteligência artificial. Ele vai ficando inteligente. E, cara, você vai começar a perceber que vai chegar de noite. No dia de chuva. No dia de chuva você pode se expor também. O dia nublado ou de chuva ele dá mais Lux do que a lâmpada. Agora, eu já atendi muito paciente que mora em países como Irlanda, que é tudo nublado e é zoado lá, anoitece, quatro da tarde e tal. Aí na Amazon você pode comprar uma lâmpada que mimetiza uma luz natural. Ela alcança 10 mil Lux, a lâmpada. Então você pode configurar ela na sua casa se você tem um apartamento, por exemplo, que não pega sol, não tem janela. Você pode botar essa lâmpada ali e você configura ela para ela ligar todo dia. Ela vai ligando tipo um sol, assim, devagarinho e vai acendendo. Pô, preciso dessa aí. Me manda, depois me manda o link dela. Eu durmo de persiana aberta, faz uns dois meses que eu estou dormindo de persiana aberta, mas até uma pergunta que eu ia fazer. Entra o sol quando nasce, o dia, mas às vezes eu continuo dormindo ali mesmo na claridade. Eu preciso estar acordada para o meu cérebro entender que eu acordei? Tem que entrar pela rotina. A sua pálpebra, ela bloqueia. Entra um pouco ainda, mas ela bloqueia demais. Não, então... Tá, mas... E assim, talvez para a gente fechar esse tópico, de noite, você tem que fazer o inverso, tá? De noite, você não pode ter luz. De noite, então, você, por favor, priorize na sua casa luzes amarelas, porque durante toda a nossa história evolutiva, a gente nunca teve luz branca à noite. A única luz que a gente teve à noite foi luz de fogueira. Inclusive, tem estudos mostrando que se você, de fato, coloca uma luz amarela de noite, diminui o bloqueio da melatonina, enfim, melhora a chance de você dormir melhor. Então, de noite, luzes amarelas, tente não se estressar, tente não comer coisa muito volumosa, tente não assistir um filme de guerra e terror antes de dormir, porque o filme vai deixar você agitado. E dentro do possível, e esse acho que é o mais difícil, tente não fazer nada que te deixe alerta, né? Então, muitas vezes, o empresário fica resolvendo um monte de pepino no WhatsApp, ele até está escovando o dente e resolvendo pepino no WhatsApp. Caralho, aquilo ali vai aumentar a tua adrenalina. Ah, não pode? A frase básica é assim, ufa, agora que eu já tomei um banho, relaxei, e eu vou poder fazer minhas coisas comigo. Deixa eu zerar o WhatsApp, Eva, deixa eu zerar o WhatsApp. Aí, além da luz que você tem ali do celular, mesmo, você pode botar aquele night shift, para deixar mais amarelinho, ajuda bastante, podem fazer, mas esse não é o maior problema. O maior problema é a adrenalina que vai começar a liberar por você ter problema para resolver no outro dia. Esse cara, quem conseguir criar algum hack ou uma chave mental para chegar a um horário e falar, cara, amanhã eu vejo isso, esse é o, acho que é o maior benefício que a pessoa pode criar para ela. E, de fato, tem problemas que não vai mudar nada você responder nove e meia da noite ou responder amanhã cedo. Zero, não vai mudar nada. Os bancos fecharam, ninguém vai conseguir resolver o problema. Então, acho que de noite tem que tomar mais cuidado. A gente chama isso coletivamente de higiene do sono. Você limpa o seu sono, deixa o sono mais clean. Aliás, temperatura do quarto também. Sabe o que eu acho que é providencial isso, Wesley? Tem muita gente que se orgulha que fala, eu quatro horas de sono por noite é o suficiente? Cinco horas de noite por sono? Não existe isso. Tem um monte de empresário que fala isso, os workaholics, ah, para que dormir tanto? Não existe isso. Inclusive, tem um paper publicado na revista Sleep, paper é um artigo científico, publicado na revista Sleep, que é a melhor revista do mundo sobre sono, mostrando que pessoas que dormem menos de cinco horas depois de dez a doze anos nesse ritmo, seis, seis, eles fizeram seis, dez e doze anos nesse ritmo, começa a ter atrofia, perda de massa cerebral numa região particularmente importante para a formação de memória, chamada de hipocampo. É a região que, o hipocampo é como se fosse, imagina que, imagina que o seu cérebro, imagina que o seu cérebro, imagina que o seu cérebro para aprender uma nova informação, a informação tem que entrar, ele passa por um departamento que vai filtrar o que é importante e o que não é e depois ele vai para outras regiões. O hipocampo é esse departamento. Então é como se você perdesse o funcionário. Ou vai entrar menos informação ou ele vai jogar fora a informação que era importante. E aí começa a acontecer isso, a pessoa começa a ter dificuldade de aprender, começa a ter dificuldade de lembrar, começa a ficar meio impulsiva, Então assim, para deixar claro para a galera, sono é inegociável. Não existe. A gente não negocia com sono. É inegociável. Todos os mamíferos, até onde a gente sabe, dormem. A gente passa, se você viver 90 anos, você vai passar 30 dormindo. É coisa para caramba. Se você viver 90 anos, você vai passar 30 dormindo, mais ou menos. Então é um comportamento que foi selecionado, existe até hoje e por uma razão óbvia. Tem que ter. Matt Walker, autor do livro Porquê Nós Dormimos, fez um desenho experimental, porque agora tem gente assistindo, falando assim, não, mas eu durmo pouco e não me afeta em nada. Então tá, vamos ver. Matt Walker, fez um desenho experimental, olha o que ele fez. Levou a galera para o laboratório e dividiu em vários grupos. Esse artigo está publicado também nessa revista Sleep, é o mais citado da revista, é o mais importante, digamos assim, da revista, mas é tipo um vídeo do YouTube que viralizou. É esse artigo, só que numa revista científica. O viralizar é 5 mil leituras. É o TikTok da Sleep. É o TikTok da galera da ciência. Ele levou a galera para o laboratório e dividiu em grupos. Aí como lá eles têm uma estrutura gigante, o pessoal pode dormir lá e ficar uma semana dormindo lá, eles têm recurso para isso também. Aqui no Brasil a gente não pode pagar o pessoal participar de pesquisas lá fora, pode. O que ele fez? Um grupo ele deixou aí, tem todo um, como se fosse um leito de hospital, pode dormir lá, eles monitoram o sono e tudo mais. Um grupo ele deixou dormir 8 horas, um grupo ele acordou com 6 horas, outro grupo ele acordou com 4 horas e outro grupo virou à noite. E isso foram durante 5 dias. Então o grupo que virava à noite dava umas cochiladas, ele já acordava e assim foram se arrastando. Então durante 5 dias ele foi fazendo esse padrão, um grupo dormia 8, um grupo dormia 6, um grupo dormia 4 e um grupo varava à noite. Nesses dias ele foi aplicando testes de raciocínio lógico, planejamento, memória de curto prazo, memória de longo prazo e memória verbal. Lembrar de que falaram, número de telefone, coisas assim, números, etc. E resolver pequenos problemas. E depois ele deu um questionário, falando assim, como você se sente? Você acha que está bem? Acha que está mal e tal? O que ele percebeu? Nos testes objetivos, o grupo que dormiu 8 horas foi melhor. De todos. E foi uma escadinha. O que dormiu 8 horas foi aqui, o que dormiu 6 foi um pouco pior, o que dormiu 4 foi pior, porque o verão à noite foi um terror. Agora, quando ele perguntou para os grupos, como é que você se sente? O grupo que dormiu 8 horas relatou, me sinto 9, tipo, estou bem, estou com a lógica, estou racional, estou esperto, estou ligadão. E o grupo que dormiu 6 horas também relatou a mesma nota que o grupo que dormiu 8. Só que no teste objetivo eles foram pior. Em outras palavras, quem dormiu 6 horas achava que estava tudo bem, tão bem quanto quem dormiu 8, mas no teste prático eles foram mal. Então, quem dorme pouco e fala, não, para mim está tudo bem, você acha que está tudo bem, mas provavelmente você tem déficit. A performance cai. Então, só para a galera entender, o que é um sono bom? Um, humano, jovem, adulto, adulto, para criança isso muda, criança, principalmente bebezinho, dorme bem mais, adolescente também. Adolescente muda um pouco o horário, normalmente dormir é natural às vezes. mas para um jovem adulto, um adulto e um idoso, qual que é o correto? De 7 a 9 horas. A 9? É. Menos que 7 horas está ruim, está prejudicial e, por incrível que pareça, mais que 9 horas tem alguma coisa errada. Não é normal dormir mais que 9 horas. Você vai falar, pô, Azir, mas chega final de semana eu durmo 10, cara. Bom, se é só final de semana, significa que você está devendo sono durante a semana. e agora o dado, sono é muito legal, né? Daria para falar só sobre sono. Um terço do dia, né? É. Como um terço da vida. E olha que louco. 8 horas da... E olha que louco. Algumas pessoas vão precisar mais perto de 9, outras mais perto de 7. Tudo bem. Agora, olha que... Mas sono é muito massa, cara. É um negócio sempre absurdo. Agora, olha que legal. A falta de sono, ela acumula. Então, digamos assim, digamos que o Marcelo é uma pessoa que precisa dormir 7 horas. Você fez lá um teste, botou ele numa condição controlada, o ciclo regulado e viu lá que ele precisa dormir 7 horas. Se de segunda para terça ele dorme 6, ele ficou devendo 1. Se de terça para quarta ele dorme 6, 2. Quarta para quinta, 3. Quinta para sexta, 4. E assim vai indo. Vai chegar de sábado para domingo, ele vai estar devendo 6 horas ou 7 horas de sono. Ele não está devendo 1 hora. Não. E aí o que acontece? Você vai estar tão cansado quanto se tivesse varado à noite. É por isso que o pessoal normalmente dorme... E não dá para pagar. Dá? Você tem que dormir. Se você dormir 7 horas a mais... Não, você não precisa dormir às 7. Você dorme umas 4, 3 a mais ele já dá uma recuperada legal. Só que perceba como é isso que acontece na sociedade. A pessoa está devendo sono durante a semana, chega no final de semana lá... Deita no sofá e dorme. Aí dorme. Que gostoso. Deu até um soninho. Legal. Performance, então, depende do sono. Preciso. Para o cara tomar as decisões racionais, se ele não dormir, ele não vai tomar decisões racionais, vai performar menos, vai tomar decisões piores e consecutivamente ele vai piorar o resultado dele e do time. E estresse é uma das coisas que mais dificulta o sono de qualidade. Então, se você tem uma vida estressante, tem que regular o estresse. Como que um empresário faz para não ter uma vida estressante? Você tem que tentar se blindar, né? Talvez criando uma empresa autogerenciável. Boa! Como que ele faz? Se inscreve no programa e agir. Muito simples. Depois eu passo o cachê ali do que a gente... Deixa eu te falar uma coisa. Ansiedade gera estresse? Na verdade, fisiologicamente, dentro do seu corpo, ansiedade é estresse. Ansiedade é estresse. Eu gero ansiedade por motivos diferentes. Então, eu gero ansiedade por motivos legais e eu gero ansiedade por motivos que não são legais. Mas é que existem diferentes tipos de ansiedade. Assim como existem diferentes tipos de estresse. O estresse, foi importante esse ponto, ele respeita uma curva em U invertido. Então, se você tem muito pouco estresse, zero, você é um cara zenzão ali de boa, é ruim para a sua performance. Não é legal você não ter... Como é que você não vai ter estresse? Aí você vai lançar um produto, você vai fazer um negócio, você está super tranquilo. Não, você tem que estar um pouco incomodado ali para resolver os problemas. Então, um pouco de estresse, ele gera desempenho. Agora, se tem muito estresse, o seu desempenho tende a cair. Assim, a ansiedade também é. Você precisa de um pouco disso. Só que tem que ser numa zona controlada. Uma zona que permita performance. Sabe o que foi o meu motivador para eu conseguir pegar consistência para fazer atividade física? Foi quando eu me dei conta de que o meu coração só acelerava por estresse. Eu falei, não tem mais nada que faz meu coração acelerar hoje em dia. Só estresse. Falei, ferrou. É. Aí, quando eu me dei conta disso, eu falei, não. Eu preciso fazer... Eu preciso provocar isso, né? No sentido de fazer cardio e tal. E aí, quando... Foi isso. Porque eu ficava o tempo todo. Ai, um dia eu vou. Um dia eu perco consistência. E eu não pegava. Aí, quando eu me dei conta disso, eu falei, não. Tem alguma coisa muito errada aqui. Porque, imagina, é só num estado que não é muito bacana para o corpo. E o exercício... Oi. E tem a ansiedade. A gente fica ansioso porque tem algum problema para resolver. E você fica naquela pilha desse tipo de ansiedade. Tem aquela ansiedade. Nossa, amanhã vai ter o passeio da escola e tal. Qual que é a diferença? Essa ansiedade de amanhã vai ter o passeio da escola. Ela é uma motivação. Você está motivado. Tipo, caramba, eu quero que aquilo chegue logo. E gera uma ansiedade. Você está... É que a ansiedade é você viver no futuro. Mas você pode viver no futuro por uma coisa ruim ou pode viver no futuro por uma coisa boa, né? A ansiedade é isso. Inclusive, tem uma... Uma... Não é uma técnica. Acho que é uma vertente já, talvez, uma linha. Não sei. da psicologia que a gente chama de atenção plena. Também... Mindfulness. Mindfulness, também conhecido. Que é o quê? Você viver no presente. E é incrível os resultados. E é incrível o quanto a neurociência tem mostrado como muda o cérebro. A gente poderia falar do que faz aqui, mas acho que ficaria muito longo o assunto. Mas nada mais é do que você viver no aqui e no agora. Claro, isso não é possível sempre e talvez não seja nem bom. porque você tem que prever o futuro, senão pode dar um problemão. Mas em alguns momentos você lançar a mão dessa ferramenta. O que é? Cara, você tem um monte de problema na vida, mas você senta a gravar esse podcast aqui e você realmente pensa assim, meu, eu vou agora, nesse momento, deliberadamente, eu vou viver esse momento. Tipo, eu vou prestar atenção na temperatura da água, eu vou sentir a textura da mesa, eu vou ouvir atentamente o que os outros estão falando, eu vou estar aqui, o café está aqui, a temperatura da sala é essa, encerrou, desligou as câmeras, apagou as luzes, aí eu volto lá viver o meu problema que eu tenho depois. Então você usa essas ilhas dentro do seu dia, do aqui e no agora. E se você vê o cortisol da pessoa, quando ela faz isso, o cortisol desce. O meu neuro, ele orientou eu começar a fazer uma prática um minuto por dia, um minuto por dia, e aumentando, e o ideal é chegar a dez minutos. Então qual que é a prática? A respiração. E aí, enfim, fazer a respiração de... Diafragmática. Diafragmática, né? Porque a gente, quando está muito ansioso, a gente respira aqui em cima, né? A respiração curtinha. E aí, enche a barriga, né? E solta. Ele falou, começa com um minuto por dia e vai aumentando até chegar a dez minutos. Se você uma vez por dia parar e conseguir fazer dez minutos, isso já causa uma diferença gigantesca. É muito difícil. Porque para você fazer essa respiração, eu faço de vez em quando, não chego em dez minutos, cansa primeiro, né? Você está fazendo assim, aí você fica cansado de respirar esse negócio. Aí você fica... Chega uma hora, você faz... Aí vem para cima de novo, né? Então, ele falou dez minutos, dez mil passos por dia, até também isso é um dos motivos de eu vir a pé, né? Ele falou, você tem que dar dez mil passos por dia, dá por volta de sete quilômetros, dez mil passos por dia e comer bastante fibra, né? Bastante legumes. Perfeito. E fermentados. Entre outras coisas que ele me orientou lá para fazer. A respiração diafragmática, a via pela qual ela funciona é mais ou menos a seguinte. tem duas teorias aceitas hoje de como as nossas emoções são geradas. Tem uma teoria, inclusive tem uma aula lá no reservatório de dopamina sobre isso, chama... Não lembro o nome da aula. É... Que é a teoria do... Você dormiu essa noite? Dormi. Tá tudo certo com o hipocampo aí? Tá, tá. Que é a teoria de Cannon Berg e a de James Lange. Vocês não precisam saber esses nomes. O que é isso? Durante muito tempo se discutiu se a emoção era... Eu sei que vai ser estranho o que eu vou falar agora, mas por muito tempo se discutiu se a emoção era produzida no cérebro e manifestada no corpo. Então, por exemplo, você viu alguma coisa e você ficou estressado. Seu cérebro processou o estresse e liberou uma série de hormônios fazendo tetecardia, fazendo tessudorese, garganta ali, palpitação, etc. Ou se o seu cérebro inconscientemente, e isso também foi provado que acontece, detecta o perigo, envia em regiões límbicas sem passar pelas corticais, então você não percebe o estresse, envia informações para os seus órgãos periféricos e depois que você perceber que está com tetecardia e sudorese, você começa a ficar ansioso. Então, tem uma ideia que diz que a emoção é produzida no cérebro e manifestada aqui e outra ideia diz que se você mudar características fisiológicas, você muda a sua emoção. Se eu, por exemplo, der muita cafeína para um de vocês e induzir tetecardia, vocês vão ficar ansiosos. Porque vocês vão perceber o coração de vocês e vocês vão começar a ficar ansiosos. Então, hoje a gente sabe que as duas coisas funcionam. A sua emocionalidade é produto do que você está sentindo aqui e produto do que você está sentindo no cérebro. Quando você faz respiração diafragmática, o seu coração ele fica acoplado em cima do seu diafragma. O diafragma é um músculo que nos ajuda na respiração e o seu coração ele fica em cima. O seu coração ele é enervado por vários nervos, mas principalmente por um que é importante aqui nesse contexto chamado nervo vago. Quando você respira muito rápido você está fazendo o seu diafragma ficar pressionando o seu coração. Isso vai aumentar o seu taquicardia, vai começar a ter um ataque cardia ali porque o diafragma está comprimindo o seu coração. O nervo vago vai identificar que está uma dilatação rápida ali acontecendo no seu coração em um batimento acelerado e no seu cérebro ele vai começar a te gerar ansiedade. Então, por isso que o seu neuro te indicou respira devagar que é uma das formas de você quase como se você fizesse um carinho no seu coração. E o nervo vago que está prestando atenção no coração ele vai identificar. Fala, não, mas peraí o coração do Marcelo está batendo devagar a respiração está calma o padrão de CO2 no corpo está ok então não tem por que a gente dar ansiedade nele e aí você acalma. Que legal. Tem um livro que chama Inteligência Positiva do Xisar de Xamini ele fala que somente 20% das equipes alcançam o potencial máximo. E aí entre outras coisas ele identifica quais são os sabotadores a gente tem que identificar quais são os sabotadores enfim ele tem uma técnica lá é Inteligência Positiva também e ele faz um teste que é o teste de QI o teste de QI de QP o QP QA QA é o dia de e agora já esqueci já já esqueci e aí a gente faz dois testes um para identificar quais são os nossos sabotadores e um outro teste que a gente faz para identificar o nosso QP não lembro agora o que significa o QP e aí o exercício seis meses seis meses quando você pega uma equipe que não está na Inteligência Positiva ela não está performando quando você vai lidar com os pontos normalmente as pessoas estão na ansiedade elas não vivem o momento presente e isso inclui por exemplo o cara entra para tomar banho ele sai do chuveiro e ele não não viveu aquele momento lavou a cabeça no piloto automático a água caiu no corpo no piloto automático ele não sentiu a água cair no corpo ele escovou os dentes de piloto tudo no piloto automático esse tempo todo com a cabeça onde não deveria no futuro na preocupação e isso daí então tem um teste para ver como você fica assim ao longo do dia e o exercício é justamente você parar cada momento e aí ele tem um número X lá que você tem que fazer uma conta então você tem que atingir o mínimo de 75 o mínimo de 75 porque ele fala que tem um vórtice que aí você inverte a espiral 75 para baixo ruim 75 para cima começa a ficar bom e aí você tem que contar quantas vezes no dia você para para prestar atenção no que está fazendo então está escovando os dentes fica ali um minuto prestando atenção no escovar os dentes vai tomar banho está caindo água no corpo um minuto prestando atenção na água que cai no corpo em alguns minutos para você dar um boost para e faz 5 minutos de respiração 1 minuto de respiração 10 minutos de meditação e aí ele vai dando vários exercícios e olha que interessante 20% das equipes atinge o seu potencial e aí quando você pega identifica o QP da equipe como um todo e você faz isso na equipe não é só no dono da empresa é na equipe lida com a ansiedade de todo mundo por isso que o lance da saúde mental você lida com a ansiedade de todo mundo trabalhando isso daí a performance do time de uma maneira geral não tem como se você for observar hoje grandes empresas tipo o Amazon, Google Meta se percebe há algum tempo já uma movimentação pela preocupação deles com a saúde mental da equipe inclusive eles oferecem espaços e etc para o pessoal ter os seus momentos ali e o que mais tem são dados mostrando que quando você tem uma equipe onerosa em termos de saúde mental a performance obviamente cai e o mais importante também é isso como o nosso cérebro é uma instituição social de fato se está conectado tem um estudo publicado no The New England Journal of Medicine que é a melhor revista do mundo em quesito de medicina que eles mostraram que basicamente a conclusão do artigo foi que a felicidade não foi no The New England foi no Bridget Journal of Medicine basicamente a conclusão do artigo foi a felicidade se espalha como um vírus e para isso eles acompanharam pessoas tem alguns estudos de epidemiológicos e que acompanham por muito tempo por exemplo pega 70 mil pessoas numa região e acompanha esse estudo particularmente foi bastante interessante que ele começou em 1940 nasceu lá umas 30 mil pessoas em 1940 umas 5 mil pessoas em 1940 eles acompanharam essa galera então digamos que nós participamos do estudo tem esse estudo no livro não tem? do jeito Harvard? não é o mesmo não é o mesmo mas tem o estudo mas é isso aí que os caras acompanham ali a vida inteira é, exato então o que acontece é uma galera que nasceu os pesquisadores desde pegam os bebezinhos medem lá altura e tal peso e começam a acompanhar então o cara que está na adolescência quebrou uma perna foi para o hospital tem que mandar o registro médico para os pesquisadores eles fazem um mapeamento da vida troca os pesquisadores o cara aposenta ou entra outras equipe cuidar do estudo e tal nesse estudo começou em 1940 em 1970 entrou uma nova corte que foram os filhos de quem dos caras iniciais lá do estudo e depois os netos em 2002 então eles tem um banco de dados bizarro sobre todo mundo de tudo e eles conseguiram criar uma árvore digamos assim geográfica e eles deram uma cor para cada indivíduo se o indivíduo era muito feliz neutro ou pouco feliz e a árvore quando você olha a imagem ela não tem uma distribuição aleatória bolinhas azuis que são bolinhas de pessoas infelizes vivem juntas e bolinhas amarelas e verdes que são de pessoas felizes vivem juntas raramente tem um perdido no meio então pessoas felizes tendem a deixar pessoas felizes em volta também felizes ou tendem a se agregar com pessoas felizes Wesley isso vai levar isso que você está falando me leva para uma conversa que tem pessoas que não acham relevante mas eu sei a relevância disso você também sabe já vi muita coisa eu estou falando sobre isso ambiente então existe um contágio ambiente aí tem frases você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive e o ambiente vai modular muito a performance da pessoa os resultados dela até mesmo a felicidade é o ambiente então esse negócio do ambiente numa empresa se o ambiente é tóxico ou como não deixar o ambiente da empresa tóxico a gente precisa mesmo se afastar das pessoas como que é isso daí outro dia o Tiago Negro fez um negócio muito legal ele fez um vídeo então ele pega um isopor e aí num lugar ele tem a água e no outro ele tem acho que a acetona não sei o que ele pôs lá aí ele pega o isopor vai lá coloca e fala assim isso aqui é você você tem um tremendo potencial um tremendo potencial e aí se você tiver no ambiente certo ele coloca na água esse ambiente te joga para cima aí ele pega o outro e falou aqui é você do mesmo jeito com o mesmo potencial tremendo potencial se você tiver no ambiente errado ele coloca aquilo ali e aí eu acho que eu acho que a acetona aquilo ali vai corroendo o isopor e o isopor enfim se esfarela ali e ele fala é assim o ambiente que a gente vive como que é esse negócio do ambiente deixa eu aproveitar e complementar essa pergunta porque eu tenho uma inversão dessa pergunta que eu tenho curiosidade de saber também mas e aí é o ambiente que muda ou a pessoa triste procura pessoas tristes para viver junto e pessoas felizes procuram pessoas felizes para viver junto qual é a pessoa infeliz que está no ambiente eu acho que com o tempo existe uma sim existe talvez um afastamento das pessoas tristes eu vou responder a sua depois a dele existe um afastamento das pessoas tristes das felizes por questões às vezes de incompatibilidade ou por questão de de fato incontabilidade com compatibilidade não funciona e esse agrupamento aumenta a probabilidade de você transmitir entre aspas uma visão mais negativa da vida para outras pessoas então você vive ao lado de uma pessoa muito reclamona muito você se impacta com aquilo não tem como às vezes você vai estar num dia mó feliz porra emprego não sei o que deu certo e tal aí você chega em casa às vezes você nem quer ir para casa você sabe que vou chegar a pessoa às vezes não vai ou vai falar que foi ah mas isso todo mundo consegue e vai botar a pessoa para baixo então naturalmente existe um processo macro tempo de 10, 15 anos de reajuste ali das pessoas mas eu não não tem como saber se é causa ou consequência provavelmente as duas coisas ao longo do tempo agora eu tenho uma opinião dentro da psicologia Marcelo que ela é até meio polêmica entre os profissionais da psicologia tá eu já falei isso aqui em outros lugares e as pessoas me conhecem por essa minha opinião existe uma nosologia das doenças mentais que é basicamente a caracterização então existe o DSM que é o manual diagnóstico estatístico que é onde a gente vê os critérios lá para diagnosticar uma pessoa com ansiedade depressão toque ou qualquer outra coisa ok beleza você tem os critérios lá e tal que não vem ao caso aqui mas eu particularmente com tudo que eu estudei tudo que eu já sei sobre a influência do ambiente e depois de um tempo que eu me toquei disso eu comecei a observar na clínica para mim o que vai determinar se uma pessoa vai ter ou não uma doença psiquiátrica é o ambiente que ela está inserida então você pega uma pessoa que tem traços de impulsividade traços de neuroticismo perfeccionismo tem que estar tudo certo tudo organizado do jeito que eu quero do jeito que eu quero não mas do jeito que eu acho que funciona e tal e você pega essa pessoa e bota numa empresa que é um caos não tem agenda não tem líder ou tem tem que centralizar tudo coisas que você poderia resolver sozinho tem que passar pelo cara que vai demorar três dias para ele me dar o feedback é um negócio que eu sei fazer eu sei que é resolver desse jeito cara aquilo ali começa a virar uma panela de pressão uma hora a pessoa vai estourar e você pega essa mesma pessoa e bota num outro lugar numa outra empresa onde o ambiente favorece os problemas que ela tem diminuindo os problemas e aumentando as potencialidades essa pessoa pode não apresentar diagnóstico nenhum eu tenho um paciente tinha um paciente eu atendo atendia muito atleta principalmente hoje a minha agenda está um pouco mais reduzida mas eu atendia muito atleta e empresário muito atleta e empresário eu tinha um paciente que tinha TDAH transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e ele apresentava hiperfoco com números o TDAH muitas vezes tem um fenômeno chamado de hiperfoco é quando ele pega o que ele gosta e meu aquilo ali vira um negócio bizarro o TDAH tem uma movimentação de dopamina diferente no cérebro inclusive eles são mais propensos a vícios o TDAH fuma um monte bebe um monte é bem alta a incidência de vícios no TDAH mas pode existir um vício comportamental então o TDAH às vezes ele acha uma parada que é a dele aquilo ali ele passa 10 horas na frente do computador fazendo aquilo ali porque ele curte às vezes pode ser videogame e esse cara encontrou isso no mercado financeiro e a consequência disso é que ele é um monstro gigantesco hoje trabalha no mercado americano nem é no Brasil e opera o dia inteiro cara ele é um é o cara que cuida do patrimônio do banco ele não pode nem investir na pessoa física dele em algumas empresas porque se ele mexe o do banco mexe o preço da empresa então ele poderia se beneficiar de tão cascudo que é a importância dele e é um cara com TDAH com um hiperfoque em número agora pega esse cara e bota trabalhar numa loja de sapato trabalhando com gente vai deprimir dois meses ele deprime porque ele não gosta a vibe dele é número fica atrás de uma tela resolvendo o problema e projetando cenários aí você bota ele trabalhar lá na loja que tem que atender a dona Ana que tem que atender o Cleitinho ele não cara esse cara vai virar estressado então é a mesma pessoa mas você muda ela de ambiente um ambiente vai favorecer e outro ambiente não vai eu tô spoiler aqui com um sócio meu que também é psicólogo e neurocientista estudando uma ferramenta ou alguma forma de criar algum tipo de algum tipo de método tentar validar isso de alguma forma de avaliação de ambiente é pra colocar em RH de empresa isso seria fantástico porque olha uma coisa interessante tá a gente tem o lado do empresário e a gente tem o lado do funcionário o funcionário que tá ouvindo a gente agora que ele tá ligado no que a gente tá falando aqui ele tem a opção de amanhã pegar e fazer o seguinte meu o ambiente que eu estou na minha empresa é bom e eu vou ficar aqui porque esse ambiente aqui é um ambiente que vai me favorecer crescendo ele tem a opção de olhar e falar assim cara isso aqui não serve pra mim e sai fora sai fora ele tem essa opção né e ele simplesmente sai fora vai procurar um ambiente bom pra ele trabalhar beleza o dono da empresa se o tem dono de empresa tem um ambiente muito bom e tem dono de empresa que não vai ter um ambiente tão bom assim ele não tem a opção de sair fora vamos dizer assim né a opção dele é mudar mudar o ambiente então a primeira pergunta é mais fácil eu sair de um ambiente e ir pra outro né ou é mais fácil eu mudar o ambiente eu acho que tem uma dificuldade aí né então porque a gente trabalha muito com a cultura organizacional cultura 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 quais são os valores quais são os rituais né o que que é não negociável o que que você dá cartão vermelho porque isso molda a cultura né eu sempre falo assim cara aqui é uma empresa de educação então aqui tem que gostar de estudar você começa a colocar pessoas aqui que não gostam de estudar ferrou o ambiente né ferrou o ambiente o que que é mais fácil na sua opinião como psicólogo né é eu saio do ambiente ou eu tento mudar o ambiente e pra mudar o ambiente numa empresa né tem que tomar muitas decisões difíceis tirar pessoas esse tipo de coisa assim eu acho que se for um colaborador é muito difícil fazer uma modificação significativa a nível ambiental a nível de ambiente e detalhe né pessoal só pra deixar claro ambiente que a gente tá falando não é a cor da parede e tal né são as pessoas ambiente só pra deixar claro são principalmente pessoas é o que acontece lá o que as pessoas tão falando o que as pessoas tão vivendo se elas tão performando se não tão performando se leva as coisas com carinho se são todo mundo isso se é todo mundo desleixado perfeito exatamente isso isso é o que a gente chama de ambiente é muito difícil agora se um empresário quer mudar o ambiente da empresa é uma movimentação em joules mesmo de energia em caloria de energia é enorme você tem que inevitavelmente vai porque assim tem pessoa é eu tenho que tomar cuidado com o quanto eu vou abrir a minha parte explicativa porque a gente fica até nove horas da noite aqui se eu começar a falar uns negócios é eu tô gostando eu tenho os compromissos mas tô gostando pensa assim ó a forma que uma pessoa interpreta o mundo é resultado das experiências que ela já teve e dos contatos no ambiente que ela tem então se você tem uma empresa onde tá todo mundo daquele jeito específico e você vê que essas pessoas não querem mudar vai ser muito difícil você vai ter que trazer novas novas pessoas pra meio que infectar aquele ambiente ali é tipo é óleo e você quer botar água mas as pessoas podem ser infectadas ao invés de infectarem podem ser mas inevitavelmente vão ter umas pessoas que vão ter mais dificuldade em aceitar aquela mudança é um espectro então você tem 15 pessoas ali dentro pode ter certeza que vai ter duas inflexível elas não vão e na medida que não querem provavelmente elas vão tentar angariar outras pra não ir junto pra fortalecer a base então acho que nesse caso aí a mais área de vocês talvez seja caso de uma demissão não tem muito o que fazer mas a mudança ela precisa ser enérgica assim é um negócio realmente cara começa mudando layout muda de lugar as coisas tenta transformar num outro contexto inclusive arquitetônico troca as pessoas troca as pessoas troca de lugar a partir de agora cria rituais novos a gente vai ter reunião todo dia x ou vai ter tal coisa faz um grito de guerra é uma mudança generalizada não adianta você vou fazer um uniforme e deu não adianta ter que ser mudança comportamental mesmo sabe e se aquela pessoa tá num ambiente de uma empresa onde não ela não vê possibilidade e olha pro gestor e fala meu aquele cara ali não vai se mexer nunca talvez você já era disso aí aí entra aquele caso que a empresa perdeu uma pessoa boa porque essa pessoa tá querendo mudar a empresa não tá dando muita moral bom essa pessoa com certeza vai achar uma empresa em breve que quer né eu queria fazer uma pergunta tá dentro desse gancho todo que a gente tá falando porque no final das contas toda essa educação de sono alimentação enfim outras coisas que a gente tava falando no final das contas é pra melhorar a saúde ok mas aí vamos olhar no ponto de vista mais prático é pra elevar a performance do empresário dos funcionários existe um segredo por trás das pessoas de alta performance olha eu atendi muita gente já de alta performance atleta etc e você vê que tem algumas peculiaridades alguns denominadores em comum entre eles o primeiro eles são aficionados eu nunca vi nenhum eu já fiz esses mapeamentos aí eu já tentei fazer esses mapeamentos de olhar assim bom cara eu atendo nadador tal atleta já atendi gente até da seleção brasileira eu falei aí o empresário que fatura tanto por ano bom cara o que esses caras tem em comum o que eles tem em comum primeiro empresário de sucesso todos na minha lista de 60 50 60 que eu atendi que de fato faturam os seus 20 30 milhões por ano todos sem exceção são aficionados pra aprender eles aprendem pega esse comando aí ficcionado por aprender ler tinha um e os funcionários também pegam esse comando ficcionado por aprender tinha um que eu tinha uma dificuldade inclusive porque ele tava tendo problema em relacionamento porque ele lia muito na hora de dormir e tal cara a gente teve que fazer um desmame de alguns livros porque ele lia muito tinha meta de um livro por semana livro assim nesse nível sabe e então eles são é uma sensação de que as coisas estão indo e ele tá ficando pra trás mesmo lendo muito assim então é um eles tem essa obsessão por conhecimento e isso é meio até lógico e óbvio né porque a pessoa só chega naquele patamar justamente porque tem essa obsessão por conhecimento o segundo ponto que eu achei bem interessante é que eles todos eles sem exceção são mais motivados pelo medo do que pela recompensa fala mais porque assim o nosso sistema motivacional medo de quebrar ao invés de a recompensa de ficar milionário não necessariamente de quebrar mas de perder o respeito de perder o que ele construiu de enfim e também de perder o patrimônio e tal mas eles eles são mais motivados pelo medo e não é necessariamente escassez tá é assim inclusive o medo muitas vezes motiva eles a estudar mais tipo é medo de meu estão descobrindo um negócio lá e eu não tô sabendo o que tá acontecendo tá todo eu sou o patinho feio que não sei que o cara lá de Harvard descobriu um método específico pra melhorar a cultura da empresa tem fomo né é fomo é síndrome de tá perdendo alguma coisa é um pensamento meio impostor também de alguma maneira né mas que num determinado nível eu tenho esse pensamento num determinado nível ele é funcional porque faz você correr atrás só você não pode deixar ele dominar você você tem que tem hora que você tem que sentar e falar calma cara o jogo tá ganho eu tô eu tô indo mas às vezes é bom você começar não mas eu tenho que ler mais tem que se mover então eles eu percebo porque o nosso sistema motivacional que é o sistema dopaminérgico ele nos motiva pra duas coisas buscar uma recompensa e fugir de um perigo normalmente ocorre os dois normalmente você trabalha pelo teu salário que você quer final do mês e o teu salário vai permitir que tu não passe fome tenha segurança e previsibilidade e tudo mais mas e detalhe isso é minha minha visão não é uma regra não é uma verdade é o que eu percebi os empresários grandes que eu já atendi eles se movimentam mais motivacionalmente pelo medo e detalhe não é medo de quebrar é medo em vários quesitos assim tipo os meus pares estão com conhecimento maior que eu eu preciso escrever meu livro porque todos já escreveram o livro então eu preciso do meu desafios desafios mas como é que assim eu tenho que botar essa área de growth porque as empresas fazem growth eu preciso na minha também então eles ficam muito ligadão parece que tem medo de que alguma coisa está passando e eles não estão entendendo e isso gera muita motivação neles dificilmente ah eu quero ganhar tanto de dinheiro eles tem é os dois mas o medo parece ter um componente relevante ali então estudar medo terceiro ponto que eu vi em todos aí pode ser um viés por eles terem me procurado porque eu sempre falei bastante de exercício físico e tal mas eles são meio maluco por exercício gostam de exercício praticam fazem etc e e e e e alguns em particular são muito assim no nível de quase atleta quase atleta e vão para aqueles bagulhos de Ironman de exaustividade lá e tal para descarregar de certo a coisa um terceiro item competitividade muito alta muito competitivo inclusive alguns que entram nessa parte de exercício físico tinha um por exemplo que uma vez me falou assim cara eu não consigo treinar nos dias de treino regenerativo ele fazia Ironman regenerativo é um dia que você vai treinar e é um treino leve então tipo cara é só uma nadadinha de boa ali não é para cansar aí ele ia treinar tinha um senhorzinho nadando no lado ele não queria deixar o senhorzinho chegar antes dele eu sei o que é isso e acho que é isso principalmente isso são pessoas aficionadas por estudar são muito motivadas pelo medo medo de fracasso medo de negligenciar alguma coisa medo de estar perdendo algo que está acontecendo medo de quebrar medo de etc são pessoas competitivas e são pessoas que imprimem isso também no esporte muitas vezes deixa eu falar uma coisa quando eu estudei talentos tem o livro Descubra Seus Pontos Fortes que na verdade é Descubra Seus Talentos e a abordagem eu fiz toda uma formação lá com a Gallup e eles falaram o seguinte o talento tem varanda desculpa o que foi? falei errado Gallup com a Gallup quem é Gallup 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 eu consegui me conter mas o Ron não conseguiu vai pode seguir e aí ele fala que o talento tem varanda e tem porão então tem que tomar cuidado porque você pode estar na varanda do seu talento mas como você pode estar no porão do seu talento e aí você falou da competitividade eu sempre fui muito competitivo e só que chegou uma hora que aquilo eu percebi assim por acaso eu percebi isso então por exemplo eu gosto de correr aí eu vou correr vou lá fazer sei lá seis quilômetros e aí normalmente eu tenho uma meta de fazer seis quilômetros em menos de trinta minutos beleza aí no outro dia eu quero fazer em menos de vinte e nove aí no outro dia eu quero fazer e aí chega uma hora que eu estou querendo baixar o tempo e eu estou correndo e aquilo deixou de ser prazeroso para mim vira vira um sacrifício mesmo só mais um quilômetro só mais um quilômetro eu não vou aguentar eu não vou aguentar eu não vou aguentar mas era assim que eu corria aí um dia eu fui correr com uma amiga minha ela corria num ritmo muito menor e aí a gente fez cinco quilômetros em trinta e três minutos cara eu curti fazer aquilo não tinha pressão não tinha estresse não tinha eu não vou aguentar passou os trinta e três minutos parece que passou mais rápido do que fazer em vinte e cinco vinte e seis no auge onde que está a diferença aí o equilíbrio disso daí no segundo contexto você tinha um ambiente diferente tinha uma pessoa te modulando tinha uma pessoa modulando o seu comportamento você não podia acelerar num nível estressante como você estava fazendo então isso mostra mais uma vez a importância do ambiente adicionou um novo sujeito na sua prática de exercício físico mudou a sua percepção inclusive de prazer na prática de exercício físico agora tem dois conceitos é interessantes que eu adoro que um deles é a homeostase que é um conceito fisiológico é descrito pelo Walter Cannon em 1940 que muitas pessoas acham que é o equilíbrio do organismo mas não é a homeostase é um desequilíbrio opa é é normalmente você pergunta a homeostase você fala ah o equilíbrio do corpo não a homeostase a melhor definição de homeostase é manutenção dos parâmetros vitais relativamente constantes por que não é equilíbrio porque o seu corpo agora está em desequilíbrio dentro do seu corpo tem uma diferença de pressão atmosférica para fora se eu der uma facada em você o sangue vai sair porque ele está tentando encontrar o equilíbrio você não quer o equilíbrio você morre se entrar em equilíbrio então a homeostase é a manutenção dos parâmetros vitais numa faixa constante em 2000 um sujeito chamado McQueen Bruce McQueen que estuda muito estresse ele introduziu um novo termo chamado de alostase a alostase imagina que a homeostase é esse círculo aqui então sempre que o seu organismo estiver aqui dentro ele está na homeostase quando você sai dessa homeostase você está em alostase então digamos assim você é acostumado a correr 5 km aí pela sua impulsividade competitividade com você mesmo e autocobrança e não sei o que você começou sei lá você corria 25 km por semana 5 dias na semana 5 km e você começou a correr 9 ou 8 por dia subiu lá para 40 km por semana se você não fizer essa subida de forma planejada com uma dieta e um descanso organizado você vai estar frequentando a sua zona alostática por muito tempo e isso pode gerar uma sobrecarga alostática e a sobrecarga alostática quando exercida por muito tempo por você pode gerar um lesão então você vai começar a ter problema de tendão vai começar a ter canelite problema muscular etc o mesmo raciocínio vale para o nosso psicológico existe uma zona de estresse que a gente consegue conviver de forma ok o problema é que quando você sai disso e começa a viver muito na zona alostática pode existir uma sobrecarga alostática que em algum momento pode culminar no desenvolvimento de um burnout uma depressão um transtorno de estresse ou algum problema assim e aí você fala manejo de estresse como o empresário maneja o estresse é assim é impossível dissociar o manejo de estresse do empresário da empresa dele porque é o ambiente que ele está inserido 8, 10 horas por dia então a gente não consegue falar com empresário sobre estresse sem falar da empresa é talvez por isso que muitos empresários me procuraram porque e me procuram porque eu também sou empresário então a gente consegue conversar num nível um pouco mais parecido ali e você inevitavelmente precisa inclusive meu se eu contasse assim o quanto de empresário que eu mandei o podcast de vocês você não tem noção principalmente qual que é o episódio 6, 7, 4 que é o de delegar aprenda a delegar é um dos primeiros é um dos primeiros esse aí acho que 10% dos ouvintes veio de mim 4 de cultura então deve ser o 6 é por aí então assim o empresário não tem como cuidar do manejo de estresse sem cuidar da empresa dele porque é o ambiente onde ele está inserido 10 horas por dia 8 horas por dia e alguns vai pra casa e continua dentro da empresa resolvendo o problema mas tirando isso que aí são questões que dizem mais respeito a vocês que trabalham com isso do que realmente a mim é de fato a parte do psicólogo é tentar quebrar algumas crenças que ele tem sobre deixar a empresa um pouco mais na mão dos líderes sobre ter hábitos melhores sobre entender que existe uma vida fora da empresa e que ele tem que cultivar essa vida justamente pra empresa a pessoa não entende muitas vezes isso que se ele tiver bem a empresa vai melhorar e aí ele acha que não tem que estar na empresa não, mas tu tem que estar bem cara, tua cabeça tem que estar focada pra tu planejar as coisas e e precisa de ajuda não tem como né Marcelo não tem como a gente dar uma receita aqui tu tem que procurar alguém que te oriente ó, ouvindo você falar aí eu queria falar pros comandantes cara, você não fez o programa Eagir ainda cara, você tá de bobeira você tá estressado cansado o estresse lá em cima já devia ter feito Eagir faz tempo não é não Aline? é isso é isso pra falar qual que é o episódio é o número 9 o episódio de delegação já devia ter feito recomendação do Wesley o meu CEO faz inclusive é verdade o meu CEO tá no EG Lucas Lucas Nob deixa eu fazer uma pergunta que é tem um conceito que tu usa que é a trivialidade da excelência eu queria que tu falasse de alguns desses hábitos simples porque talvez a gente falou de muitas coisas simples aqui mas eu queria quase que a gente montasse uma lista pra que o empresário ele saísse daqui quase que com um plano assim, tá, legal agora como que eu aplico isso na minha vida real já entendi que eu preciso dormir mas eu preciso trabalhar 14, 15 horas por dia talvez é, talvez eu ainda não consiga isso mas vamos vamos fazer uma lista aqui de hábitos simples que esse empresário ele pode fazer que vai começar a trabalhar essa essa redução do estresse esse processo dele esse esse conceito da trivialidade da excelência ele vem de um sociólogo chamado Daniel Chambliss esse cara ele estudou atletas de alta performance e ele descobriu pasmem que a excelência é chata fala mais a excelência mundana ele usou isso a excelência é excelência mundana excelência mundana ele acompanhou nadadores olímpicos e ele basicamente falou assim cara, a vida desses caras é um porre porque eles praticamente comem a mesma coisa todo dia vão no mesmo lugar voltam pra casa final de semana saímos saco a família e é isso dois anos assim e aí ele chegou à conclusão que a excelência é mundana ele tem uma frase fantástica trivialidade da excelência é uma aula lá do RD também a frase assim a excelência nada mais é do que olha que frase forte a excelência nada mais é do que o amontoado de comportamentos que isoladamente nada tem de extraordinário é porque o extraordinário tá em ser campeão olímpico é e o extraordinário tá em você fazer comportamentos repetitivos várias vezes o cara comer um prato de frango com arroz e uma salada e um copo de suco de laranja não é extraordinário agora você fazer isso durante um ano mantendo a dieta você ir treinar um dia não é nada demais qualquer um vai treinar pega qualquer pessoa na rua e fala vamos dar um treino a pessoa vai lá e dá um treino agora vamos ver se ela faz isso durante cinco anos eu faço pois é isso é excelência então ele criou essa ideia a excelência nada mais é do que você fazer pequenos comportamentos repetitivamente que nada tem de difíceis no tempo isso é excelência ele até fala assim se você pegar a vida de um atleta de elite e filmar ela durante um ano e depois passar num telão em timelapse em velocidade rápida você dorme nos primeiros dois minutos que é igual ele vai pro ginásio treina vai pra casa come vai ao mercado aí cozinha aí num final de semana ele vai pra cidade vizinha fazendo um hotel fazenda aí volta aí vai treinar vai só assim é diferente da vida de um empresário que viaja lá visitar o cliente vai lá no outro e vai pra não sei aonde dar uma palestra que legal atleta atleta é uma vida chata é a mesma coisa sempre os caras são irritantemente constante é como você passar entrar aqui no EAD passar aqui nessa no EAG passar aqui nessa mesa e todo dia dar um tapinha na mesa assim aí aí perdão aí a lista que que você falou eu diria eu diria levando em consideração que uma pessoa que tá ouvindo agora não tem tempo tá havendo uma zona tá uma correria e tudo mais eu diria priorizar o sono no máximo que conseguir então assim meu quinta-feira quarta-feira ah o pessoal vai no happy hour não sei o que cara é não cara vai pra casa chega em casa mais cedo tenta dormir abrir um espacinho não vai pro happy hour tem um espacinho vai pra casa descansa dá um tenta botar em dia isso prioriza um pouco em detrimento de outras coisas né é uma uma troca se você não usa agenda pelo amor de Deus pra ontem tem que ter agenda tem que ter agenda eu baixei teu template do Notion lá tem o template do Notion lá no RD tem que ter agenda e eu gosto muito de uma ideia de overview todo domingo tira 30 minutinhos e olha pra sua agenda da semana fala ó quinta-feira tá uma pauleira do caramba que eu preciso já saber que quinta-feira vai ser pedreira perfeito então na quarta eu não vou pôr happy hour se quinta vai ser uma pedreira porque você sai pro happy hour quarta e quinta você tá cansado aí meu aí meu é isso aí vira uma zona aí você fica mal na reunião aí não consegue prestar atenção aí você se culpa ah eu sou um merda não consigo enfim e assim vai indo injustiça então assim pelo amor de Deus tenho agenda pra ontem o córtex pré-frontal é a região que armazena as informações prestem atenção nisso aqui ó pessoal corta aqui pra mim diretor corta aqui naquela câmera o córtex pré-frontal é a região mais cara do nosso cérebro metabolicamente falando se eu tranco o envio de oxigênio pro seu cérebro o córtex pré-frontal é o primeiro que vai dar problema porque ele é o que mais gasta então ele é muito caro muito caro e o seu cérebro tem 2% da sua massa corporal e consome 20% da energia ele é como um todo desproporcionalmente caro é muito caro o cérebro pra funcionar e o córtex pré-frontal é especialmente caro quando você não usa agenda e você fica na tua cabeça assim pensando cara eu tenho aquela reunião amanhã não posso esquecer eu tenho que ligar pro banco eu não posso esquecer ligar pro banco eu tenho que pegar meu filho na escola não posso esquecer eu tenho que fazer não sei o que não posso esquecer isso fica no seu córtex pré-frontal só que é uma coisa cara que você bota num papel no momento que você escreve no papel você tira do seu córtex pré-frontal e botou num papel e colou o post-it ali na sua agenda ele vai dar um alarme meia hora antes não precisa mais se preocupar com aquilo então você está retirando de uma região caríssima do seu cérebro uma coisa que não precisava estar ali o cara que não usa agenda e deixa tudo no pré-frontal é igual você ter uma Ferrari e puxar um arado com ela não está fazendo um bom uso no negócio entendeu? inclusive episódio número 26 a agenda do dono a gente já falou sobre isso maravilha então ó sono prioriza agenda tenta eu sei que é difícil ah Wesley mas não dá realmente não sei o que não sei cara tenta pelo amor de Deus aí dentro do que você conseguir uma caminhada você tem que fazer alguma coisa de exercício físico você precisa é um negócio que não tem como não fazer porque vai gastar esse cortisol pensa assim ó o cortisol pelo estresse ele aumenta em resposta a uma um fenômeno que a gente chama de luta ou fuga então o que é luta ou fuga? você está andando na rua vem um cachorro ao teu lado o cortisol vai explodir fazendo você ou lutar com aquele cachorro ou fugir um dos dois você vai ficar não vai ficar olhando para o cachorro assim parado quando você está estressado durante o dia imita bem o cachorro quando você está eu estava me segurando eu quase fugi quando você está estressado durante o dia esse cortisol fica se acumulando só que você não lutou nem fugiu então quando você vai lá e faz exercício físico você gasta isso e aí não precisa ser luta você pode correr pode pedalar mas aquele cortisol estralando assim ó que está no seu corpo você vai lá no exercício e gasta ele o seu corpo se preparou para lutar ou fugir distribui aquela energia distribui aquilo canaliza em outra coisa tira aquilo de você porque se o cortisol está alto era para ter uma luta ou fuga e tanto luta quanto o fuga gasta energia você não pode voltar para casa e deitar no seu sofá aquilo ali vai ficar dentro de você aí você não vai dormir vai ter todos esses problemas então canaliza o que acontece o cara chega em casa estressado se joga no sofá e liga a televisão em vez de ele jogar energia para o corpo ele está ali deitado o corpo não queima energia e coloca na televisão e aí a televisão está lá jornal nacional novela um monte de coisa ele fica mais cabeção ele fica cabeção já ficou cabeção o dia inteiro porque ele ficou com um monte de coisa na cabeça chega em casa liga a televisão eu já não assisto televisão já faz uns 14 anos por aí eu também não assisto TV já faz uns 14 anos que eu não assisto TV por conta de alguma coisa que eu vi sobre isso daí então assim sono agenda exercício físico o que mais aí o que caberia a vocês dentro da empresa tem que realmente tem coisa que não dá para o empresário se dar o luxo a ficar fazendo tem que dar uma estudada o que tem que delegar o que não tem que delegar porque senão é uma energia intelectual muito mal distribuída que não gera valor que não gera valor exato vai estudar ler um livro fazer network uma coisa assim e assim eu pediria e esse acho que é um pouco difícil até por algum preconceito talvez que os que os profissionais vão ter mas eu diria para ter um diário de anotações assim tipo chega final do dia anota alguma coisa ali sabe uma parada sua assim é seu deixa no cofre deixa no iphone sei lá no telefone anota tipo cara hoje o dia foi xxx dá uma nota de 0 a 10 hoje a minha nota foi 5 a gente tem isso no plano de 90 dias e justifica porque a nota foi 5 puta foi 5 porque aquela reunião aí você começa a ver alguns algumas coisas que talvez você queira mudar sabe só não cai no automático chega em casa e liga a tv e esquece tudo tenta é ou fica no celular né o celular hoje é um grande mal é difícil não só para o empresário mas para todo mundo né ele fica o tempo inteiro chamando tua atenção ali né competindo pela tua atenção gera uma ansiedade um estresse né então assim eu diria eu diria assim seja um pouco mais frontalizado sabe tipo racionaliza tenta olhar sua vida de fora tipo cara onde que eu estou desperdiçando aqui onde que eu estou pecando aí você vê ali o cara chega em casa e é terça quinta sexta pede comida e come mal e dorme mal uma azia tipo vamos botar um negócio no eixo ali vamos dar uma organizada no plano porque não tem como né cara tem que a vida não vai mudar se você não fizer nenhum tipo de movimentação ali meio que precisa precisa existir uma uma movimentação ativa para isso teve uma teve uma frase que eu ouvi essa semana eu só um fato isolado eu contratei uma consultoria financeira pessoal para organizar a vida pessoal financeira e aí ela falou algumas coisas que eu precisava fazer me deu uma dor de barriga no meio da sessão ali com ela aí ela olhou para mim e falou tipo muito honesta com um sorrisinho no rosto como se ela tivesse dando um soco na minha cara só que com uma luvinha de veludo assim muito fofa ela falou Lini se você não quisesse mudar se você não precisasse mudar você não estaria nem aqui falando comigo você me chamou para você mudar alguma coisa aí eu olhei para a cara dela não falei mais nada então assim se o empresário está aqui ouvindo a gente nesse momento é porque tem alguma coisa que precisa ser mudada então tem que mudar tem que agir e tem assim Lini uma coisa que eu gosto muito que é o princípio de pareto o princípio de pareto ele basicamente diz assim que 80% dos fenômenos são explicados por 20% das causas então na saúde mental eu não sei na saúde empresarial mas na saúde mental sono exercício físico dá uma você não precisa abrir uma marmita de ovo cozido na fila do banco mas dá uma cuidada apodrecer a fila do banco mas dá uma cuidada na alimentação ali mais ou menos come uma fibra pô come uma fruta quanto tempo faz que você que está assistindo aí não come uma fruta quanto tempo faz que você que está assistindo aí ou ouvindo não lê um livro quanto tempo faz que você que está assistindo aí não dá uma corrida não sua não sente aquele cansaço aquele suor o coração batendo por causa do exercício físico e aí você atribuindo e resolvendo mais ou menos 20% das coisas 80% dos problemas somem é o princípio de pareto eu estou lendo um livro que chama Hábitos Atômicos muito bom James Clear Hábitos Atômicos e aí eu chego a seguinte conclusão não terminei o livro ainda estou no capítulo 5 e eu chego a seguinte conclusão é só uma questão de sims e nãos então por exemplo eu acordo aí eu posso falar sim não para a academia e aí eu fico na cama eu posso falar sim para a academia aí eu levanto e vou para a academia certo? é uma questão de sim ou não o tempo inteiro aí eu vou comer eu vou tomar o meu café da manhã eu posso falar sim para os carboidratos para o açúcar eu posso falar não para o carboidrato para o açúcar assim como eu posso falar sim para um ovinho eu posso falar sim para um chá verde eu posso falar sim para um abacate então é uma questão de sempre sim ou não eu acordo eu posso falar sim para o whatsapp para o instagram e sei lá para as mídias sociais logo na hora que eu acordo eu posso falar não para essas coisas é só uma questão de falar sim ou não porque você está falando sim ou não porque os hábitos ruins ele significa que você está falando sim para algumas coisas e é lógico que quando você falou sim para uma coisa você falou não para outra então é uma questão de sim ou não a conclusão que eu chego do coisa aí as pessoas pegam e falam assim eu tenho percebido cada vez mais isso como ter disciplina eu falo todo mundo é disciplinado porque se todo dia você acorda e você fala sim para o snooze você tem uma disciplina em falar sim o snooze é o soneca você tem uma disciplina de falar sim para o soneca se você fica 30 minutos toda manhã no instagram você tem uma disciplina de ficar 30 minutos no instagram se você toda vez que chega em casa se joga no sofá e come um pacote de biscoito você tem uma disciplina para se jogar no sofá e come um pacote de biscoito então todo mundo tem disciplina agora a gente tem que escolher o que eu vou falar sim o que eu vou falar não é simples o pessoal que estuda neurociência dos hábitos eles tem uma máxima para formar um hábito novo você precisa facilitar o acesso a ele e para destruir um hábito você precisa dificultar sei lá quer começar a fazer academia meu não pega a academia que você tem que pegar dois ônibus para ir ou que você tem que pegar trânsito de uma hora para ir ah não mas eu consigo você não consegue não é que você é fraco ou não tem força de vontade você não consegue porque vai ter um dia que está chovendo se a academia fosse no lado da sua casa você iria mas tem que pegar uma hora de trânsito você não vai simples ponto final quer começar o teu hábito de beber água deixa um galão gigantesco de água na tua frente o dia inteiro na tua frente te olhando aquele galão de água quer ir academia quer fazer um café da manhã saudável tenha um abacate tenha o ovo na geladeira não espera acordar e ir ao mercado entendeu você acorda não tem abacate você fala aí deixa tem que comer aí você não tem o que comer você come o pão quer chegar em casa e comer uma refeição saudável tenha a refeição pronta se você não tiver você não vai fazer você não vai tirar a carne fritar a carne você vai pegar um negócio no iFood então eu facilito as coisas eu facilito as coisas passando os macro alimentos que eu preciso comer em cada hora pra minha empregada quando eu chego lá tá pronto então facilita muito muito minha vida fazer isso daí né mas olha quando eu me separei e eu enfim saí da minha casa e fui escolher um apartamento né e aí fui escolher um mais perto do trabalho porque minha casa lá no Jurerê trabalharam no centro minhas filhas iam estudar no centro e aí qual foi os critérios que eu escolhi tem que ser perto da escola porque buscar a criança na escola e deixar a criança na escola é um problema de estacionamento você não consegue estacionar é um saco você perde muito tempo com isso então fui procurar um apartamento que era perto da escola e o outro critério meu do apartamento é tem que ter academia boa no prédio porque quando eu treinava antes eu saia de casa eu ia na academia tinha o personal lá e aí só que às vezes você vai chegar na academia tá chovendo e aí não tem lugar pra você parar o carro aí você tem que parar na chuva sair correndo então você faz isso duas vezes aí um dia que você acordou e tá chovendo você fala hoje eu não vou na academia né então o que eu fiz meu academia é no prédio eu morei em três prédios depois né todos eles tinham uma academia top perfeito e aí o que eu facilito pra eu fazer o treinar porque é fácil você acordar e falar ah ontem eu tomei um vinho hoje eu não vou treinar não é fácil você fazer isso sabe é fácil você arrumar uma desculpa conveniente pra não ir treinar né e aí eu contratei um personal cara o personal e o meu ó não foi ele que combinou isso comigo fui eu que combinei com ele né então eu falei Arthur é o seguinte porque ele fazia assim antes né ah eu marcava 20 aulas no mês se eu fizesse 15 eu ficava com 15 de crédito pro outro eu falei meu se eu marcar 20 aulas porque eu marco os dias que eu vou treinar olha minha agenda e marco os dias que eu vou treinar falei se eu perder algum dia se eu perder algum dia mesmo que eu te avise com antecedência não fica de crédito eu tinha um paciente que não fica eu tinha um paciente que valorizava tanto a terapia que ele falava assim cara se eu faltar eu vou pagar em dobro porque aí você você cria o hábito ele falou a partir de agora se eu faltar eu vou pagar em dobro ponto inclusive ele faltou umas duas vezes e ficou aí pagou em dobro e então eu fiz isso com o Arthur cara se por acaso eu cancelar marquei no começo do mês e aí pintou uma viagem e eu cancelo tá pago você não precisa repor porque eu me forço a cumprir aquela agenda que eu fiz o bolso ele é uma é um bom motivador uma parte do corpo humano que dói bastante é um bom motivador então eu faço assim eu tenho personal o personal tá lá aí eu acordo as vezes eu tô com um pouquinho de preguiça eu falo o Arthur tá me esperando porque as vezes pela gente a gente não vai mas como o Arthur tá lá mas olha que interessante eu facilitei você usou um modulador externo de comportamento isso é legal você usou um modulador externo tipo uma pessoa vai vir até aqui então eu tenho compromisso então entendam como de novo é uma modificação no ambiente você inseriu um novo uma nova peça no teu tabuleiro de xadrez e essa peça ela tá ali se você não se movimentar pra aquele lado você vai perder uma peça que é a sua sessão de treinamento então isso é legal a galera entender tipo criem esses pequenos movimentos e não se deixa é legal quando você estuda neurociência você chega à conclusão muito legal que força de vontade as vezes não é suficiente você precisa criar um contexto que favoreça aquilo força de vontade as vezes não é suficiente você quer fazer dieta cara tenta tenta sei lá não andar com muitas pessoas vai fazer dieta você mora com duas pessoas que comem só coisa calórica pizza etc todo dia vai ser muito difícil não é que você é fraco ah eu sou fraco eu não consigo eu sou fracasso não é que o negócio tá todo dia ali eu conversei com o Eduardo Correia recentemente o dono da Ironberg lá o maior atleta da história de fisiculturismo do Brasil ele foi pra um hotel fazenda recentemente e ele falou cara foi muito mais difícil manter a dieta e ele é simplesmente o maior atleta da história do bodybuilder brasileiro então não é que o o Douglas que tá ouvindo aqui ele é um fracassado porque ele não consegue seguir a dieta simplesmente as vezes ele tá num ambiente que não favorece perfeito que legal deixa eu te perguntar como que as pessoas fazem pra te achar se elas quiserem saber um pouco mais do teu conteúdo conhecer você conhecer o RD como que faz pra te achar eu tenho um instagram é arroba eslen.delanogari tem o meu youtube eslen.delanogari tem o meu site eslen.delanogari tem o site do RD que é reservatório de dopamina.com.br e é isso aí linkedin também tem as redes sociais aí maravilha eslen, eu queria te agradecer primeiro eu sei que o papo eu queria pedir pra ele voltar de novo e a gente gravar pelo menos uns 10 podcasts com o eslen a gente tá literalmente uma hora e quarenta porque eu comecei a gravar depois aqui do do tempo que a gente já tinha começado eu comecei a cronometrar exatamente depois que a gente já tava uns dois minutinhos já falando mas meu esse episódio aqui ele vai longe assim então primeiramente queria agradecer por você ter citado o convívio do Marcelo citado o convívio do EAG pra estar aqui compartilhando teu conhecimento então obrigada eslen mas ela quer falar ah comando né não falei do comando calma aí é o cara já tava me mandando eslen se você fosse deixar um comando pra um comandante que tá ouvindo aqui a gente agora comandante ou funcionário também que comando que você deixaria é um comando é uma dica é tipo assim algo que a pessoa vai sair pensando uma sacada um hack é um comando pode ser uma uma ação também que ela pode fazer eu diria assim força de vontade em grande parte das vezes não vai ser suficiente pra você mudar um comportamento seu você precisa modular o contexto e o ambiente que você vive então fica pensando nisso porque grande parte das coisas que você não consegue mudar não é porque você não consegue é porque você tá num ambiente que te impede e uma cultura que não dá resultado é um ambiente que impede o cara de dar resultado enquanto ele não mexer na cultura não vai ter resultado excelente inclusive foi essa sacada que aconteceu com o Felipe Noronha que ficou mexendo em todos os outros pilares e aí e ele não cultura não é necessário cultura é isso e aí quando ele realmente mexeu na cultura que foi quando o jogo virou e ele fala sobre isso quando ele apresenta o código de cultura da empresa dele e tal Rogério qual que eu tô comando? cara falar do ambiente parece que é tão complexo o ambiente você vê as vezes você tá acompanhado de uma pessoa você mudou o ambiente mudou o outro o teu ambiente e consegue ajuda interessante a gente pensar em forma simples de ajustar o ambiente Marcelo o teu comando olha um comando que eu já tenho ele faz tempo não foi por causa de hoje mas é um comando que eu tenho faz tempo todo dono de empresa precisa de ajuda externa e eu falo que o dono de empresa precisa de uma terapia de vez em quando porque o dia a dia é uma solidão do poder são muitos achismos muitos achismos irracionais e a gente tem que sair dessa irracionalidade e trazer isso pra racionalidade e aí eu acho que tem que ter alguém pra ajudar a gente porque sozinho eu acredito que isso é muito difícil né então esse é um um dos comandos perfeito meu comando é dormir 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 bora dormir ainda não chegou a hora né aliás fica a dica pra vocês tem um clube do livro interno aqui fica a dica do livro porque nós dormimos porque nós dormimos eu comprei ele pode ser interessante você falou eu comprei eu li o primeiro capítulo e o último fantástico é porque ele fala no livro ele explica como é o roteiro do livro e ele fala você não precisa ler na sequência você pode ler o que é mais interessante e aí o último capítulo dentro do que ele listou eu falei esse aqui é o mais legal aí eu fui e acabou que massa bom agora oficialmente obrigada por ter sentado com a gente obrigada por compartilhar o teu conhecimento e é isso agora vamos fazer um compromisso né você topa gravar um outro podcast? com certeza só me avisar a gente já marca ali tá gravado hein agora não pode mais negar contem comigo pro que precisar beijão maravilha valeu valeu fui top